Boa tarde, amigos da Rede Amparo. É com muita alegria que nós vamos começar hoje mais um episódio da nossa série Minha História com o Parkinson. E nós vamos lá para a região norte do Brasil. Nós vamos lá para o Pará, lá para a capital do Pará, Pelém do Pará, conhecer a história do nosso amigo, do Luiz Alberto, que vive com o Parkinson em Pelém do Pará. É natural de Santarém, mas vive com o Parkinson em Pelém do Pará. Bom, Luiz, é uma grande alegria recebê-lo aqui, é uma grande alegria. A gente já teve a oportunidade de se conhecer um pouco. Eu já estou aqui o meu testemunho que o Luiz é uma pessoa muito positiva, muito bem-humorada, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo com o Luiz. Então, Luiz, primeiro se apresente para os nossos amigos aqui da Rede Amparo. Quem é o Luiz? Boa tarde. Luiz Alberto de Oliveira Carvalho, 54 anos de idade, completado mês que vem 12 anos de diagnosticado de Parkinson. Sou um cara alegre, tranquilo. Estou para viver a vida que Deus nos dá. com alegria, com alegria, sabedoria, e te vai levando a vida. Tremendo. Digo. E, Luiz, 12 anos, você se lembra, Luiz, o dia que você recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson? Você lembra o dia que o médico falou para você que você tinha Parkinson? Lembro. Conte para nós como foi receber essa notícia. Depois de levar um chá de cadeira de três horas e meia para ser atendido, valeu a pena. O médico foi curto, grosso, positivo, sincero. Foi um cara que me deu um soco. Fui quase a nocaute. Mas depois virou um pai para mim, me orientou. E hoje eu estou aqui, achando graça desse meu parceiro que Deus me deu e que anda do meu lado. Não é brincadeira que eu não gosto, que é empurrar, que faz eu cair. Está levando a si mesmo. E, Luiz, como foi esse seu caminho até chegar nesse médico que tem o diagnóstico? Como que você percebeu que tinha alguma coisa errada com você? Tudo começou com tremores no polegar direito. Eu percebi em 2007, início de 2007. Aos poucos foi indo para a mão. Foi alternado membro inferior e superior. Foi para o pé, braço, só o lado direito. Aí, no final de 2007, início de 2008, fui na casa de uma tia que eu tenho aqui em Belém, de uma da minha mãe. E, na hora de ir embora, eu saí, me despedi dela. E saí, andei uns cinco metros, ela me chamou. Luiz, volta aqui. Eu voltei, ela disse que tu está com mal de Parkinson. Estou, quem tinha mal de Parkinson? Ela disse que ela está ficando doida. Eu tenho estresse, estou estressada de serviço. Nantes está com Parkinson, procura médico. Aí, eu, como todo bom brasileiro, não fui ao médico, não procurei médico. Ela fez ao contrário, arrumou o médico para mim. Mas isso, início de 2008, quando foi em 2009, início de 2009, ela conseguiu um neurologista. Foi esse doutor Emmanuel de Jesus. Aí, eu entrei no consultório dele. Sente-se. Qual a sua idade? Ele está há 42 anos. E se você é muito novo, Patrícia, você tem. O que eu tenho, doutor? Tem mal de Parkinson. Na época, ainda chamava mal de Parkinson. Agora é chamada doença de Parkinson. Você tem mal de Parkinson. Como é que o senhor pode afirmar? Aí, disse que o mal de Parkinson tem quatro sintomas. Se você tiver dois, eu já posso considerar que você tem Parkinson. Você entrou aqui com equilíbrio, andando de um lado para o outro, sem equilíbrio. Você está com a sua feição travada, musculatura do rosto, seu ombro. Você está tremendo. Tremor, equilíbrio, lentidão. Tremor, equilíbrio, lentidão. E essa rigidez no rosto. A rigidez do rosto. Você tem os quatro sintomas. É público. É claro, os seus sintomas. Então, posso afirmar com certeza que você tem Parkinson. Aí, eu baixei a cabeça e comecei a choramingar. Chorei. Aí, virou para mim e disse, Luiz, você é muito novo. Você vai viver muito tempo. Se eu tomar medicação certinho, direitinho, fazer fisioterapia, terapia ocupacional, fonobiologia, se eu se tratar, você vai ter uma qualidade de vida muito boa. Você vai viver muitos anos. Eu era hábito de futsal. Vim agora que estava futebol de campo. E, Luiz, o médico já falou, na primeira consulta, ele já falou para você que está fisioterapia, está fonoaudiologia. Logo no início, ele já te falou que, além da medicação também, você ia precisar dessas outras terapias? Falou. Então, por favor, repita, então, o nome desse médico, porque a gente tem que estar aqui os parabéns para ele mesmo, porque é raro a gente encontrar um médico que, logo no início, já alerta as pessoas que elas vão poder se beneficiar, além da medicação, do outro tipo de terapia. Então, por favor, repita aqui o nome dele para que a gente possa deixar o nosso abraço e a nossa admiração para ele. doutor Emmanuel de Jesus. Então, o nosso abraço e a nossa admiração para ele. Clínica Neuro. E, Luiz, me fale uma coisa, se você pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa para aquele Luiz, 12 anos atrás, que começou a chorar quando recebeu o diagnóstico, o que você falaria? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E me fale, para quem foi a primeira pessoa que você contou que tinha Pax? A sua tia já tinha falado, mas para quando, depois de receber o diagnóstico, para quem foi a primeira pessoa que você contou? A minha esposa estava do meu lado na hora da consulta. Certo, ela já estava junto com você. Mas eu cheguei aqui em casa, tinha três amigos. Eram Jefferson, conhecido também como Bola, o Mano, Edson, vem de pastel, aqui próximo de casa, e o André, que é mecânico de automóveis. Estavam os três conversando no lanche de pastel. eu fui até eles e contei que eu estava com Parkinson. Eles ficaram atúnitos, ficaram sem saber o que falar. Aí me abraçaram. Luizão, nós vamos participar contigo desse teu tratamento. até hoje, eu digo para mim, pergunto como é que eu estou. Só o fato de você ligar para saber como é que eu estou, eu considero uma grande amizade. isso é que se preocupa com você. E me fale uma coisa, Luiz, o quanto foi importante esse abraço dos seus amigos nesse momento do diagnóstico? Fale para que a gente consiga, que os amigos que estão perto entendam qual a importância desse abraço na pessoa com Parkinson. Um abraço muito afetivo. Se fosse um abraço carinhoso de um pai, de uma mãe. Muito afeto, muito carinho. Isso foi importante para você naquele momento? Foi. Aí eu vim para casa, dei uma descansada, aí depois liguei para outros amigos e para minha tia. Tia, está confirmada, eu tenho Parkinson. e vou viver a vida. E a sua tia, por que ela conhecia tanto de Parkinson assim, Luiz? Ela já tinha, conhecia alguém com Parkinson na família? Como que ela sabia tanto de Parkinson assim que ela te viu e já fez o diagnóstico? eu chamo para ela de mãe e tia. É. Ela é muito inteligente, muito estudiosa. Tudo ela tem uma opinião. Aí você vai ver que ela está certa. Tia Gracinha. Um abraço, então. Ela está nos ventos, então um abraço para a tia Versínia também, que é muito, muito esperta. Muito mais esperta que muito médico, viu? O que a gente ouve aqui de gente que foi em um, dois, três, quatro médicos, ela está mais esperta que muito médico. Então, o nosso abraço para ela. Obrigado. E, Luiz, o que você sabia do Parkinson antes do diagnóstico? O que você sabia? O que era a doença de Parkinson na sua cabeça? Doença que dava só em idoso. Fazia a pessoa ficar tremendo. saber só isso. Certo. E como que você veio a conhecer mais sobre a doença? Onde você buscou informação? Como que você veio a conhecer mais sobre a doença? Internet. E como foi esse seu caminho para a internet? Você achou informação de qualidade? Você achou informação que te assustou? como foi a informação muito complicada? Como foi esse seu caminho aí na internet? As informações a gente fica assustado, né? Mas eu estou aqui acredito que eu estou levando E você além da medicação Luiz o médico já tinha falado para você por exemplo da fisioterapia da fonoaudiologia você foi procurar fisioterapia foi procurar a fonoaudiologia você faz desde quanto você faz eu fui atendido no dia 22 de janeiro de 2009 o diagnóstico foi quando ele me deu o diagnóstico no dia 17 16 de fevereiro eu fui numa universidade aqui particular posso falar o nome? posso falar o nome da universidade? Pode claro tudo que ajude pode falar eu fui na UNAMA é Universidade da Amazônia certo aí eu fui atendido a professora disse se eu vem amanhã dia 17 para começar fisioterapia eu comecei dia 17 de fevereiro fazer fisioterapia na UNAMA que maravilha então você faz fisioterapia desde o início desde o início e continua no início de março eu fui no início de março eu fui em outra clínica unidade de referência demetrio madrado aí me cadastrei lá uma semana depois comecei a fazer fisioterapia terapia ocupacional acho que alternando o nome demetrio medrado na fisioterapia que maravilha e tudo gratuito Luiz tudo gratuito que maravilha e a medicação Luiz você tem conseguido pegar a medicação gratuitamente como que é a distribuição da medicação aí em Belém do Pará você tem alguma dificuldade para conseguir a medicação algumas vezes sim eu tomo três medicações para o Parkinson Prolopa Mantidam e Plama Pixol o Prolopa e o Mantidam eu pego estão dando no hospital ou fiz Laiola estou cadastrado lá o Prolopa tem que comprar certo a gente passou dez caixas de remédio que eu tomo dois comprimidos cinco vezes ao dia e por que que tem que comprar você não está conseguindo pegar no posto não não essa medicação Prolopa não dão no posto não estão no posto 39 reais sai por 3 reais e 50 centavos lá na 12 pontos certo mas só quem não vende as dez caixas tem que comprar sete caixas pelo sistema de saúde e três caixas tem que comprar pelo dinheiro isso é 39 reais nossa muito mais de dez vezes né a diferença de preço é muito grande né Luiz não é não é justo né verdade e Luiz a essa impelento parate uma forma geral como que você considera o acesso à saúde aí pra pessoa que depende da saúde pública como que é o acesso a a texto o posto de saúde ao médico especializado como que é pras pessoas com Parkinson no geral o que que você me conta doutora vou falar por mim eu sou um cara abençoado por Deus não sou bonito por natureza eu sou abençoado por Deus eu quando recebi o diagnóstico fiquei pro INSS bem entendido marcaram a perícia fui fiz a perícia um ano depois voltei e fui a médica me olhou lembrei do senhor do ano passado como é que você tá eu vou logo na brincadeira eu tô levando tô tremendo mas tô levando aí ela disse pra mim eu vou lhe aposentar você tem uma doença que não tem cura você tá vindo aqui todo ano pra ir a gente eu vou lhe aposentar seja feito sua vontade ela me aposentou você trabalhava em que Luiz? trabalhava com arbitragem com arbitragem por isso que por isso que você falou do jogo de futebol é e continua aí apitando um jogo de brincadeira? não dou conta doutora não dá conta? tô falando todo equilíbrio já foi já foi muito xingado Luiz? bastante eu imagino eu imagino aí qual que era o pior jogo de apitar Luiz? o jogo quando os times são ruins é? aí é complicado aplicar aplicar na regra futebol e muitos não entendem mas nunca mas nunca apanhou no campo não nunca nunca teve que correr não doutora graças a Deus graças a Deus nunca e Luiz? tem meus amigos árbitros que estão assistindo o jogo comprometeram de assistir então aí o nosso abraço aí para todos os árbitros aí amigos então do Luiz a gente fica aqui na torcida para que sejam tão bem-humorados aqui quanto o Luiz porque é uma profissão que não é fácil né Luiz? tem que ser bem-humorado porque se se for uma pessoa mais enfesada mais zangada sofre né Luiz? com certeza e Luiz que 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 como são as calçadas como é o transporte público que 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 Pelém do Pará eu fiquei quando eu fui para Pelém do Pará eu como eu falei para você eu passeei bastante é conversei com pessoas com Parkinson aí de Belém é e e muitos reclamaram pelo menos na época que eu tive aí é muitas pessoas com Parkinson reclamaram da insegurança de Pelém do Pará que 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 ficavam que tinham que tinham medo de de ser furtado de ser assaltado aí em Pelém do Pará eu tive aí acho que faz uns dois três anos atrás como que tá aí Pelém do Pará o que que Pelém do Pará precisa melhorar para a pessoa com Parkinson doutora vivendo em Pelém do Pará é tremendo o problema que nós temos aqui em Pelém basicamente em todo o Brasil os calçados irregulares é mais alta que a outra tem planta no meio da calçada planta um árvore claro que tem que plantar você tem que ver que não é só parque feminino que tem dificuldade de locomoção tem o eficiente visual tem o cadeirante dificuldade é para todo mundo uma pessoa com boa saúde mais idosa também tem dificuldade de andar nas calçadas é complicado nossa lei não não nos ampara ampara mais o bandido isso é geral nosso país eu quando fui para Pelém as pessoas falaram mesmo para mim até que tinham medo então por exemplo faziam fisioterapia mas ninguém queria ficar nos últimos horários para não ter que voltar para casa à noite porque não gostava de andar de transporte público não gostava de andar na rua à noite porque era mais inseguro por isso que me chamou a atenção as pessoas com receio de ficarem na rua até mais tarde para depois terem dificuldade para voltar para suas casas e os ônibus e transporte público aí em Pelém entregar muito de ônibus dessa derrubca tive problema com nenhum deles certo sempre fazia sinal de parável esperava subir alguns motoristas que eu fiquei conhecendo o fato de ir e vir aquele horário pegar aquele tal motorista já era ônibus às vezes estava cheio mandava entrar por trás passasse o fogo em pé e tratava sempre bem olhei disso sou filho de Deus e nem querem e Luiz o que as pessoas fazem para se divertir em Pelém do Pará tem uma praça aqui chama Praça da República tem uma Praça da República agora fizeram outra praça próximas docas também tem Praça Nova bonita lá bem localizado tem praias estão aqui no centro mas 40 60 km daqui ônibus toda hora ônibus que maravilha tá pra ir tá pra aproveitar toda pessoa consegue aproveitar esses espaços a praia em Pelém a pessoa com Parkinson consegue aproveitar também consegue tem aqui tem aqui uma cidade chamado Kombu os moradores de lá se reuniram cada casa virou um restaurante fizeram uma represa no Rio foi muito bonito dá pra gente pôr lá pra se divertir e Luiz me fale uma coisa quando eu fui aí também conhecer os amigos aí da região norte muitos deles com muito com problema de intestino o Parkinson a gente já sabe que tá intestino preso mas também por causa das farinhas a culinária aí do norte usa muito a farinha de pulpa muita mandioca que acaba ajudando a prender o intestino você tem como você tem problema de intestino também você controla a quantidade de farinha que você come como outros amigos com Parkinson que você tenta ir você também observa esse problema observo graças a Deus não tenho chamado intestino preso né é o intestino funciona normalmente graças a Deus que bom porque a farinha é uma delícia a farinha tá aí eu falei a gente tava conversando ontem eu tava contando pro Luiz que eu conheci Tocupi aí no Pará conheci Tocupi a primeira vez que eu comi Tocupi foi em Santarém não foi nem em Belém do Pará e fiquei adorei Tocupi trouxe um monte de Tocupi aqui pra São Paulo trouxe farinha de Puba é uma é uma maravilha eu adoro essa coisa só não trouxe tampa aqui que não tava pra trazer mas eu trouxe farinha fui lá no mercado comprei um monte de coisa aqui pra trazer pra São Paulo porque a culinária particularmente paraense é muito boa né Luiz é verdade é eu gosto muito culinária no bolso e Luiz conte pra nós qual foi o seu pior momento com o Parkinson nesses 12 anos aqui você se lembra de um de um pior momento seu com a doença doutora eu só tenho um pior momento e constantemente acontece comigo é eu cair certo são as quedas certo esse é o pior momento certo e você só pra gente ter uma ideia Luiz você chega a ter uma quieta por dia você tem mais de uma quieta por dia como que é eu costumo dizer o parque isso é muito relativo certo se eu for fazer uma coisa com pressa eu vou acabar caindo certo essa coisa não vai sair direito certo mas se eu fizer com tranquilidade certo se eu fizer com calma certo eu vou fazer direitinho aquela tarefa certo concentrado com atenção concentrado com atenção esses dias eu fui na casa do meu cunhado que tem aqui próximo a minha cunhada disse poxa eu fui na casa do meu cunhado conversei com ele que tinha que conversar e voltei cheguei no canto de casa a cunhada vira e diz porra a gente quer estar rapaz risco de cair na rua já fui já voltei porque eu caio agora aí é complicado e Luiz você me contou que apesar das suas quedas você passeia bastante não fica preso em casa não passei só agora esses meses que eu estou ficando em casa certo por causa da pandemia agora exatamente certo e fala uma coisa para mim você cai porque a perna cruda no chão ou porque você perde o equilíbrio o que que te faz cair às vezes eu vou dar um passo à frente certo a cintura para cima eu vou embora certo a cintura para baixo porque as pernas ficam presas no chão a perna trava e está aí você continua e acaba caindo verdade não pode deixar as pernas ele na frente não pode deixar as pernas na frente da cabeça nem a cabeça na frente da perna tem que fazer os dois andarem junto viu Luiz por isso que é importante atenção porque senão a cabeça vai a perna fica ou o contrário também não é bom a perna vai a cabeça fica tem que fazer os dois andarem junto a cabeça e a perna junto tem que estar tranquilo tem que estar é isso mesmo você já já sabe o segredo tem que estar concentrado tranquilo sem pressa porque senão atrapalha mesmo às vezes eu estou na fisioterapia aí passa alguém por trás aí eu paro de fazer exercício e não empurra nem toquei no senhor não quer saber está me empurrando professora e Luiz é quanto quanto quando você cai é como como que é esse processo de você levantar de você voltar a andar você fica deprimido é você fica chateado você fica com vergonha como que é pra você esse pior momento que são essas quedas como que você reage a isso não estou dando sem vergonha não eu vi que só chateado e com o Parkinson sem vergonha xinga bastante o Parkinson xinga isso brincadeira no augusto é palavrão você deve ter aprendido bastante no campo de futebol né Luiz palavrão não deve faltar pra você xingar o Parkinson né o tabular ele está cheio e Luiz me fale quais são você você chegou a escrever um livro né um livretinho com a sua história com o Parkinson fala o que que te levou então a querer escrever três pessoas me me deram essa força insistir que me focar no livro o André Avelino professor de educação física muito meu amigo a fisioterapeuta meu primeiro fisioterapeuta lá de Metro Medrado um pouquinho desse Metro Medrado unidade de referência aqui em Belém que sou cadastrada lá tem mais gente com Parkinson que é cadastrado lá tem uma neurologista Carla Negrão certo ela atende a gente com bom gosto uma simplicidade vou mandar então um abraço pra todos ela pra todas todos eles e quando passar essa pandemia vou querer conhecer vou querer visitar o trabalho deles lá tem fisioterapia tem terapia ocupacional tem fonodiologia tem assistente social tem psicólogo clínica médica é completo lá certo e foram eles que se estimularam a escrever o livro foi a psicóloga uma das psicólogas que me atendia a fisioterapeuta Glaucio e meu amigo André Avelino começou com a psicóloga certo conversar com ela um bate-papo você tem uma história linda escreva eu guardia escreva um pouco eu montei tudo num livro num caderno depois peguei outro caderno botei em ordem e fiz esse livro que maravilha você tem um aí pra mostrar pros nossos amigos tem um aí fácil tem um impresso aí fácil deixa eu pegar aqui na estante do meu lado então pegue pra mostrar aqui pros amigos isso isso lutando contra o Parkinson muito bem eu tive o prazer de ganhar que o Luiz me mandou um ptf do livro ainda não tive tempo pra ler só tenho uma olhadinha mas tô curiosa aqui pra ler com cuidado pra conhecer a história em detalhes aí do Luiz e quais são os planos pro futuro Luiz? doutora o futuro a Deus que é que é que é que falam por aí tô preocupado só em viver quero viver 300 anos oh que maravilha amém amém dá muito trabalho dá muito trabalho ainda pros filhos pros netos que maravilha já tem neto Luiz? tem um um? quantos anos? seis anos oh que maravilha gosta de futebol? hã? gosta de futebol? adora mas vai ser jogador ou vai ser juiz? vai ser nenhum dos dois muito bem Luiz e Luiz pra gente finalizar qual que é a mensagem que você teja aí pras pessoas com Parkinson que estão aí ouvindo a sua história qual a mensagem que você teja pras pessoas que tem aí que conviver com o Parkinson como você? eu espero que meus amigos com Parkinson tenham consciência Deus nos dá vida pra viver vamos aproveitar a natureza não vamos reclamar de nada uma coisa que é muito difícil pra gente não só pra gente depende de outra pessoa você pedir as coisas me ajuda aqui já vou hoje então espera estando complicado mas não se estresse com isso não com calma com jeitinho você consegue fazer as coisas vamos viver minha vida é maravilhosa que lindo Luiz e pras famílias pros familiares das pessoas que tem Parkinson Luiz o que que você fala pros familiares aqui que tão ouvindo você o que que é importante pra pessoa com Parkinson o que que você gostaria de deixar aí de mensagem pros familiares dessas pessoas tenham paciência você já foi uma criança na vida que deu trabalho pro pai pra mãe tá que sonhando não é uma criança mas nós gostamos da mesma coisa que você gosta de carinho gostamos de carinho de oferta boa criança e pros amigos Luiz pros amigos das pessoas com Parkinson acho que a gente o último bate-papo que a gente teve foi com a Janete lá de Belo Horizonte e ela falou muito da importância dos amigos e você também é um homem cheio de amigos qual a importância dos amigos de manter os amigos próximos qual a importância dos amigos todas as vezes os amigos dão mais carinho e atenção do que o próprio familiar que importante eu sou um cara todo dia do bom dia com os amigos eu cheguei a ter mais de 100 amigos que eu mandava bom dia todo dia que maravilha aí o filho de uma égua roubou meu celular perdi o contato com muitos deles devagarinho que a gente estava com contato com eles oh meu Deus do céu eu disse pra eles você não precisa responder mas de vez em quando e dessa situação vocês estão levando a vida também com certeza né Luiz aos pouquinhos você vai refazendo o contato hoje em dia todas essas mídias sociais ajudam muito a isso porque então os amigos do Luiz que ele perdeu o contato porque teve o seu celular furtado aí é uma boa oportunidade pra fazerem de novo rescatarem esse contato com o Luiz com certeza esperei muito feliz a Luiz feliz estamos nós de conhecer você conhecer esse bom humor essa força essa energia essa positividade sua muito 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 obrigado você é uma inspiração mesmo pra nós a gente tinha você sempre no começo tava falando de que tava tremendo né e eu falei pra você relaxa Luiz porque é isso que é ter Parkinson né a gente a gente não adianta querer mostrar o Parkinson só no bom momento querer mostrar só o Parkinson no momento mais controlado de que tudo corre bem então eu acrateço imensamente Luiz você ter ter concordado em compartilhar não só a sua história com o Parkinson mas compartilhar a sua verdade com o Parkinson que pra nós é mais importante quer dizer compartilhar essa verdade do que é conviver com essa doença que muitas vezes apurrinha né Luiz que muitas vezes apurrinha mas que não pode deixar ela controlar a sua vida então a gente só pode agradecer a você Luiz muito 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 obrigada nossa nossa gratidão pela pela sua verdade eu que agradeço muito obrigado se eu precisar aqui do de Belém que a minha minha altura minha condição ajudo com maior satisfação maior prazer eu vou eu tô falando Luiz que agora se Deus quiser essa pandemia vai passar eu vou voltar então a fazer aí as viagens pelo Brasil pra ouvir pessoas com Parkinson e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser visitar pra dar um abraço de verdade em todas essas pessoas que eu tô conhecendo só de longe como você então nós vamos aí comer um pato com tucupi juntos aí em Pelém do Pará se Deus quiser Luiz gosta de pato com tucupi? adoro então tá bom então já tá combinado hein Luiz já tá combinado eu fiquei com vontade eu fiquei com vontade de experimentar o pastel aí perto da sua casa também esse pastel é bom? São Paulo conhece vou experimentar o pastel aí dos seus amigos aí perto da sua casa tá bom então um grande abraço Luiz muito, muito obrigada de nada tô inteira disposição muito obrigado por ter deixado a vontade um abraço forte e tremendo um grande abraço Luiz um grande abraço um grande abraço